Fala rapaziada que curta a pescaria do Roseno, tudo bem com vocês? Cacá Natal na área, beleza? Chama na linha Rochonau que o peixe é grande Cole nosso que o pirão é garantido Olha rapaziada Espelho de popa, já fiz No vídeo anterior vocês viram aí eu construí no espelho de proa Que tá aqui ele Ainda não terminei não Faltou fazer a parte de cima O corte que eu fiz igual a esse Que eu já concluí Deixei um pouquinho alto aqui Vai vir a tábua daqui de cima Medir por essa tábua Aí rapaziada, como vai ficar? Aí depois que essa tábua aqui for pregada Aí eu venho aparelhando ele aqui Pra ficar descido aqui Beleza? Do outro lado do mesmo jeito O espelho de proa já tá pronto Todo encaixadinho, bonitinho Olha aí Eu vou deixar fechado sem Nada pra sair água Porque as águas vão sair pela lateral Aí não é pra passar água Se bater água de lá pra cá É não passar Todinho pra cá Não entrar aqui pra dentro Beleza rapaziada? Olha, o espelho de proa já tá pronto A brincadinha tá saindo A minha vozinha Vai machucar bonitinho Cachurra, não rapaziada? Eu dei bola O amanhã eu faço Terminar o espelho de proa Deixar já pronto Aí depois é só Lixar Aparelhar E pintar, né? Aí quando Quando fizer Eu vou tirar tudo Que é pra pintar Deixar já no ponto Depois que instalar Já não mexer mais Beleza? Só Pintar com a tinta Que vai ser mesmo Depois que estiver no lugar Mas eu vou passar A de mão de pigmento Igual essa daqui Tá de mão Já enxugou Agora se é só lixar Passar A tinta Aí falta esse lado E esse daqui Beleza rapaziada? Então Já tá quase concluído Acompanha aí Já deixa aquele joinha Se inscreve aqui no canal Você que tá chegando agora Quem já é inscrito no canal Muito obrigado Quem não é inscrito Se inscreve aqui Deixa aquele joinha Ativa o sininho Compartilha com a galera E vamos embora Acha pro lado Que pra cima tá lotado Beleza? Olha aí rapaziada Espelho de proa Fiz o corte já Já tá Na medida aqui Quando vem a outra Tábua Vai encostar aqui Aí depois Vou parear Junto com essa tábua Aqui de cima Pra ficar retinho E depois fazer Pareamento aqui também Beleza rapaziada? Espelho de proa Quase pronto Agora aqui Vou Lixar ele Vou passar A de mão De resina Tanto nele Como nas partes Lateral Todas as partes Agora Aqui adentro Tem mão de resina Igual aqui de lado também Já Já tá Com a de mão de resina Aí depois disso Já posso botar No lugar E parafusar De verdade Beleza rapaziada? Acompanha aí Já já Eu mostro mais Esse processo Todinho Valeu Olha aí rapaziada Eu tirei aqui A tábua da lateral Tô passando Uma mão de resina Pra impermeabilizar A tábua todinha Tirei Um lado Depois vou tirar O outro lado Já fiz A cavazinha aqui Pra água passar Olha as cavas É bonitinha Pra Estar A água passar O cisco Essas coisas Quando for lá Lavar em cima da jangada Aí Tá pra discutir Já passei também Outra de mão Pra depois que eu vou lixar A outra tampa também Tau aqui Pra fazer O leme Beleza rapaziada? O vídeo de hoje é esse Chama na linha Rocha Novo Peixe é Grande Cole nosso Que o pirão é garantido Acha pro lado Que pra cima Tá lotado Eu aqui ó Meu proreiro Jasvan Dá uma lua pra galera Jasvan E aí Rosene E aí Neninho Ali tá a estralha Valeu rapaziada O vídeo de hoje é esse Até a próxima Valeu Nem sem vergonha Diga aí Vamos dar alô pra ele aí Neninho Diga aí Já tô inaugurando Diga Nem sem vergonha Já tô inaugurando Já E caminho botou aqui ó Um caminho pra mim Cadê? 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 Cadê?